Meu amor Meu amor, já tentei de tudo pra te conquistar Um milhão de coisas pra te agradar Procurei a estrela mais linda do céu Se for desse jeito não vou aguentar Tudo que eu preciso é te abraçar Quero te provar que no meu coração Tenho amor sincero e é só pra você Não sei mais o que faço pra te convencer Eu daria tudo só pra te mostrar Que o meu coração foi feito pra te amar Meu amor, eu te daria o céu e o mar Por favor, me dê uma chance pra te conquistar Meu amor, eu te daria o céu e o mar Por favor, aqui comigo é o seu lugar Meu amor, já tentei de tudo pra te conquistar Um milhão de coisas pra te agradar Procurei a estrela mais linda do céu Se for desse jeito não vou aguentar Tudo que eu preciso é te abraçar Quero te provar que no meu coração Tenho amor sincero e é só pra você Não sei mais o que faço pra te convencer Eu daria tudo só pra te mostrar Que o meu coração foi feito pra te amar Meu amor, eu te daria o céu e o mar Por favor, me dê uma chance pra te conquistar Meu amor, eu te daria o céu e o mar Por favor, aqui comigo é o seu lugar Meu amor, eu te daria o céu e o mar Por favor, me dê uma chance pra te conquistar Meu amor, eu te daria o céu e o mar Por favor, aqui comigo é o seu lugar Amor, se tu soubesse quanta falta que você faz aqui Me abraçaria forte, não me deixaria partir Como dói a solidão Dia e noite esperando você O meu coração Se entrega sem querer saber quanto custa essa paixão Dias e noites sofro, dias e noites choro Dias e noites Sinto a falta, te chamo, te quero Mas você não vem Dias e noites Sem teu carinho, sem teu amor Durmo sozinho e acordo depois Sem ter alguém me dizendo acorda amor Dias e noites Amor Se tu soubesse Se tu soubesse quanta falta que você faz aqui Me abraçaria Me abraçaria forte, não me deixaria Dias e noites Dias e noites Sofro Dias e noites Sinto a falta, te chamo, te quero Mas você não vem Mas você não vem Dias e noites Sem teu carinho, sem teu amor Durmo sozinho e acordo depois Sem ter alguém me dizendo acorda amor Dias e noites Noites Amor Amor Já tô cansada dessas modinha que não cola De gente que não canta nada e só rebola Já tô cansada dessas modinha que não cola Eu quero ver essa moça na tua caviola Oh, lasqueira aí que eu quero ver Já tô cansada dessas modinha que não cola De gente que não canta nada e só rebola Já tô cansada dessas modinha que não cola Eu quero ver essa moça na tua caviola Tô injuriada por contar pra vocês Quando eu ligo o rádio desanimo de vez Essas moda nova Essas moda nova já tão bagunçando Já tá perdendo a gerência E eu não tenho paciência Pra quem fica me amolando Já tô cansada dessas modinha que não cola Eu quero ver essa moça na tua caviola Não se fala mais Já tô cansada Já tô cansada dessas modinha que não cola Sertanejo nasce Sertanejo nasce e não se aprende na escola É de pai pra filho a tradição ainda vigora Sertanejo nasce Essas modinha que vem e vão com o vento Ao contrário dos modão Nós escuta com paixão Não é coisa de momento Já tô cansada Já tô cansada dessas modinha que não cola De gente que não canta nada e só rebola Já tô cansada dessas modinha que não cola Eu quero ver essa moça na tua caviola Já tô cansada dessas modinha que não cola De gente que não canta nada e só rebola Já tô cansada dessas modinha que não cola Já tô cansada dessas modinha que não cola Eu quero ver essa moça na tua caviola 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 Investigar o meu coração Pensei em estar bem longe do peito Mas nem o tempo conseguiu te apagar Então no rosto escorre a saudade E dos meus olhos as lágrimas se vão E pra lavar você do meu peito Minhas lembranças eu tento afogar Amor demais não pode ser contido No coração gravado está Tal sentimento não pode ser medido Chama a infinita nem com água apagará Então no rosto escorre a saudade E dos meus olhos as lágrimas se vão E pra lavar você do meu peito Minhas lembranças eu tento afogar Então no rosto escorre a saudade E dos meus olhos as lágrimas se vão E pra lavar você do meu peito Minhas lembranças eu tento afogar E pra lavar você do meu peito Minhas lembranças eu tento afogar Minhas lembranças eu tento afogar Eu me entreguei sem medo a seus encantos Logo vi que era paixão Com seu jeito meigo com esse sorriso lindo Logo ganhou o meu coração Eu achei que era pra sempre E era tarde quando vi que estava errada Eu paguei um preço alto Por estar completamente apaixonada Você veio me dizendo Que não era bem aquilo que queria E agora estou sofrendo Devinhando e morrendo a cada dia Eu não sei viver sem ter o seu amor Não venha me dizer que tudo acabou A minha vida sem você é solidão Volta pros meus braços não faz isso não Eu não sei viver sem ter o seu amor Não venha me dizer que tudo acabou A minha vida sem você é solidão Não brinque desse jeito com meu coração Eu me entreguei sem medo a seus encantos Logo vi que era paixão Com seu jeito meigo com esse sorriso lindo Logo ganhou o meu coração Eu achei que era pra sempre E era tarde quando vi que estava errada Eu paguei um preço alto Por estar completamente apaixonada Você veio me dizendo Que não era bem aquilo que queria E agora estou sofrendo Devinhando e morrendo a cada dia Eu não sei viver sem ter o seu amor Não venha me dizer que tudo acabou A minha vida sem você é solidão Volta pros meus braços não faz isso não Eu não sei viver sem ter o seu amor Não venha me dizer que tudo acabou A minha vida sem você é solidão Não brinque desse jeito com meu coração Eu não sei viver sem ter o seu amor Não venha me dizer que tudo acabou A minha vida sem você é solidão Volta pros meus braços não faz isso não Eu não sei viver sem ter o seu amor Não venha me dizer que tudo acabou A minha vida sem você é solidão Não brinque desse jeito com meu coração Ah, 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 ah O tempo passa muito devagar Agora que você não está aqui Fecho os olhos e tento imaginar Algum motivo pra poder sorrir O tempo se vai Fico sem saber o que eu faço O tempo se vai Mas eu fico presa nas lembranças Seu olhar me dava cada dia mais Um novo motivo para prosseguir Sempre tive medo de te machucar Tudo que eu fiz foi pra te ver feliz O tempo se vai Me tirando toda a dor do peito O tempo se vai De ficar sozinha Tenho medo Os janeiros passam e não voltam mais O que a vida leva a memória atrás Por isso é fácil lembrar E não se deve esquecer De tudo aquilo que se vive De quem ama você Acredito que em algum lugar Do outro lado da vida vou te reencontrar Eu sei que um dia irei ao seu lado ficar Aquilo que se guarda o tempo não pode apagar Como se aqui dentro houvesse um vazio Que nada no mundo pudesse ocupar É difícil ir quando se quer ficar É difícil esquecer quando se quer amar O tempo se vai Vejo a lua vindo e indo embora O tempo se vai Tento pôr Tento pôr a solidão pra fora Tento pôr 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Por que só você diz tu, sem dizer uma palavra? O sorriso em teu rosto aqueceu minha alma É você que completa aquilo que me falta Ninguém mais diz o que existe em meu coração Por que só você diz tu, sem dizer uma palavra? Ondas da vida que vem e que vão Levam meu barco rumo à imensidão Assim como a água tem um turbilhão De sensações dentro do coração Deus sopra forte as velas do barco E o tempo passa a me afastar Da juventude da superfície Do furacão da belice ficar Lá no início passava tão lento Meu barco sobre as ondas do imenso mar Hoje me lembro e lamento o fato Não há mais tempo para sonhar Não há mais tempo para sonhar Os sonhos que eu tive não realizei A beleza da vida se tornou sem cor Então com o nada eu me contentei Arrastado pela força da maré interior Vivi minha vida olhando pro chão Mas o céu me esperava liberdade e emoção Mas ignorei e não dei atenção E tranquei em um mundo de dever e razão Então no momento em que eu me toquei Já estava distante demais pra voltar Só aí pude ver o quanto me ceguei E como eu fiz a alegria acabar Meus olhos cansados se perdem no horizonte Num caminho em que o meu velho barco passou O céu adoece e cinza se torna A minha jornada que acabou A minha jornada que acabou Há tempos eu não andava pela estrada de ouro fino Desde aquela tragédia que aconteceu com o menino Eu sempre cortava a volta do estradão Eu desviava pra não passar na porteira Que o menino sempre estava Nessa última viagem algo estranho aconteceu Quando dei conta de mim na porteira estava eu Colgado todo juntado e meu cavalo empacando E o mojido do berrante sem ninguém estradocando Na cozinha do estradão construir uma capela Eu desci do meu cavalo e rezei diante dela Sei que Deus abriu as portas do céu pra este menino Que durante sua vida passou porteiras abrindo De repente em minha frente surgiu um forte brilho Com o berrante na mão lá estava o menino Com o mesmo riso nos lábios e a mesma sinceridade Falou toque o berrante seu moço estou com saudade Na cruzinha do estradão construí uma capela Eu desci do meu cavalo e eu desci do meu cavalo e rezei diante dela Sei que Deus abriu as portas do céu pra este menino Que durante sua vida passou porteiras abrindo De repente em minha frente surgiu um forte brilho Com o berrante na mão lá estava o menino Com o mesmo riso nos lábios e a mesma sinceridade Falou toque o berrante seu moço estou com saudade Prometo de hoje em diante fazer essa trajetória Esquecer o que falei tudo em sua memória Lembrar sempre o que fazia quando me dava passagem Tocar forte meu berrante Sempre em sua homenagem Senta aqui que hoje eu vou te falar Tudo aquilo que você tem pra escutar Você é um homem cego e frio E eu achando que vou ser a gentil Errei, errei, errei Mas foi por acreditar que um dia eu te amei Eu me toquei Pena aquela noite que você partiu Você me deixou a esperar Uma noite em frente a um bar chorei Tive que enfrentar a dor de te perder Então chorei Lembrando dos momentos que te amei Então pode ser que aonde for Lembre que aqui estou Pronta pra dizer que agora a minha fila andou Tá sofrendo sem o meu amor Eu levei a sério a nossa relação Você brincou, me tirou toda a razão Por muito tempo eu chorei por nós Lembrando das promessas e da sua voz Chorar pra quê? Chorar pra quê? Chorar pra quê? Pôde um beijo tudo isso e quero esquecer Pra quê sofrer por um cara que jurou e mentiu pra você? Então o jeito é não olhar pra trás E tentar te esquecer E tentar te esquecer se não Posso continuar aqui na solidão E tentar te esquecer Lembrando dos momentos que te amei Lembrando dos momentos que te amei Lembrando dos momentos que te amei Tá sofrendo sem o meu amor Sofrendo sem o meu amor Vai chorar tudo que eu chorei Vai sofrer tudo que eu sofri E não vai achar ninguém Que te quer e te faça feliz Do jeito que um dia eu te fiz Vai lembrar de mim E então você vai chorar E eu vou estar perto só pra te lembrar Tudo e vai tentar se é de mim E então vou resistir Vou te olhar e dizer Você nunca me fez feliz Vou te olhar e dizer Você nunca me fez feliz Hoje eu acordei pensando em você Minhas lágrimas caiu sem eu perceber Foi um sonho tão lindo O amor mais bonito Era tão real Sentir o seu calor Não há nada igual São os efeitos do amor Perdão despertar Não encontrar você Resolvi te ligar Só pra dizer Vou te amar A vida inteira Passe o tempo que passar Nada nem ninguém vai conseguir Nos separar Nosso sentimento Nosso sentimento é raro É forte É o mais brilhante Você é a minha vida O meu amor É o meu diamante Vou te amar A vida inteira Passe o tempo que passar Nada nem ninguém vai conseguir Nos separar Nosso sentimento Nosso sentimento é raro É forte É o mais brilhante Você é a minha vida O meu amor É o meu diamante Esse amor é fogo ardente No meu peito Me embriago de paixão Não tem mais jeito Se estou longe de você Perco o chão Não sei viver Você é a luz que ilumina Minha estrada Sem você na minha vida Não sou nada Não há nada Não há nada suficiente Pra dizer A dimensão do amor Que eu sinto por você Vou te amar A vida inteira A vida inteira Passe o tempo que passar Nada nem ninguém vai conseguir Nos separar Nosso sentimento é raro É forte É o mais brilhante Você é a minha vida Você é a minha vida O meu amor É o meu diamante Vou te amar A vida inteira A vida inteira Passe o tempo que passar Nada nem ninguém vai conseguir Nos separar Nosso sentimento é raro É forte É o mais brilhante Você é a minha vida O meu amor É o meu diamante